Eu a vejo todo dia, quando o sol mal brilha, a cidade a iluminar. Eu venho da boemia, ela vai com muita ironia, para a escola trabalhar. Louco de amor em seu rastro, vagalume atrás do astro, atrás dela eu tomo trem. E no terem das professoras, em que outras vão sedutoras, eu não vejo mais ninguém. Esta operária divina, que lá no subúrbio ensina, as criancinhas além. Naturalmente condena, a minha vida serena, o meu modo de viver. Condena, porque não sabe, que toda culpa lhe cabe, eu viver ao Deus dará. Menino querendo ser, para com ela aprender, novamente o peabá. E no terem das professoras, eu não vejo mais ninguém. Esta operária divina, que lá no subúrbio ensina, as criancinhas além. E no terem das professoras, eu não vejo mais ninguém. Naturalmente condena, a minha vida serena, o meu modo de viver. Condena, porque não sabe, que toda culpa lhe cabe, eu viver ao Deus dará. Menino querendo ser Para com ela aprender Novamente o peabar